Opa, achou uma dungeon galera, achou uma dungeon. Beleza, beleza, agora é só achar, opa, aqui a gente tem muita coisa boa cara, a gente pode achar a biblioteca, a gente pode achar o... Fala galera, beleza, aqui que tá falando o Nofaxo, eu gostaria de fazer mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui novamente com Nofaxo Land, oh Nofaxo, Nofaxo Land na segunda-feira, exatamente, hoje é um episódio especial porque é um episódio curto e eu decidi trazer, fazer um teste essa semana, fazer um teste por duas vezes no Nofaxo Land, ver se consigo levar dois dias de Nofaxo Land e tamo aí pra vocês e hoje eu vou fazer um negócio bem bacana, mas bem simples cara, bem bacana, mas bem simples. A gente vai procurar a dungeon do Ender Dragon galera, exatamente a dungeon do Ender Dragon, agora que eu tenho aqui o meu, minha máquina de irmãos aqui, meu Out Spawner que tá gerando Enderman, eu tô cheio das Enderpearls cara, eu tô cheio das Enderpearls, vamos ver quantas Enderpearls eu tenho, estou com agora 18 Enderpearls e eu vou usar 9, 9 tio, 9 pra transformar em Ender Eye E com essas novas a gente vai procurar o Covil, não é o Covil na verdade, o lugar do portal pro The End galera, porque no The End eu quero fazer uma farm de Enderman, aí sim, aí sim, aí sim, aí sim a gente vai ter Enderpearls a rodo, a vontade e eu posso desabilitar aqui meu Out Spawner que gasta energia. Mas vamos lá galera, vamos pra gente fazer isso, vamos primeiramente usar nosso teleporte, que faz tempo que eu não uso em vídeo, uso bastante, mas faz tempo que eu não uso em vídeo, pra gente ir pro meu outro lado aqui da minha casa, muito bom isso aqui cara, muito útil. E a gente vai jogar a primeira vez aqui, a Ender, o Ender Eye, é o... o olho do Ender aqui cara, o Ender Eye, eu não sei pro que lado que vai, vamos jogar. Hum, pra cá, pra cá galera, pra cá. Pra cá, o que a gente precisa, a gente precisa de um barco cara, isso aqui, eu não tenho acesso aqui, vamos lá pra baixo de novo pra fazer um barquinho, porque... Complicou, complicou, a gente tá indo pro lado da água cara, lá agora. Será que de repente a gente já chamou a vida no NPC? É uma boa, porque eu não explorei nada pra esse lado ainda, é uma boa mesmo, não explorei nada desse lado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um barquinho aqui, vou fazer uns 3 barquinhos já. Caraca, esqueci disso, velho, eu fiz 16 barquinhos, tá bom, tá bom, tá bom, vou ter barquinho a vida toda agora. Comida eu tenho, tá tudo aqui, tudo tranquilo, tudo que eu preciso tá aqui, vamos aproveitar e sair por aqui, por cima aqui, belezinha. É muito lento essa armadura pra nadar, por isso que eu vou pegar o barquinho cara, se tivesse negócio de natação já dela, deixa eu pegar aqui, a gente sobra no barquinho. Então, o Ender Eye apontou, a gente tava ali, apontou pra cá galera, mais ou menos nessa direção aqui. Então vamos navegando, navegando, navegando aqui, até a gente achar terra galera, quando a gente achar terra, eu vou jogar o Ender Eye de novo, e a gente vai ver se a gente vai ter que voltar, ou vai continuar indo pra frente. Então assim que eu achar terra, eu volto com vocês. É galera, não foi muito, é, tá perto cara, foi rápido isso aqui, foi rápido, vamos pegar aqui, sai do nosso barquinho aqui, aqui pra ele de volta, isso, isso. Vamos pegar como eu tinha dito, opa, isso aqui é interessante cara, isso aqui é interessante, nem é tão longe, tá vendo? Ó, é pertinho, o Priscila nunca foi, é pertinho, vamos jogar de novo, o nosso Ender Eye, pra ver que lado que ele vai. Beleza, ele continua pra cá, eu não quero perder esse Ender Eye, ai filho da mãe. Ela tá ali, pra cá, então vou continuar andando pra cá, deixa eu matar aquele esqueleto só. Safado, você quer me pegar né, quer me pegar. Continuando pra cá galera, aqui é pra cá, panto. Odeio panto, a gente tem que... O esquema pra achar o portal, você vai andando pro lado que jogou, você anda um pouquinho, anda um pouquinho e joga, anda um pouquinho e joga, anda um pouquinho e joga. Lembrando que acho que são três usos que você pode ter de cada Ender Eye. Aí depois ele, ele zera e você tem que usar o próximo. Então a gente tem que ficar esperto com isso. Deixa eu ir pra pontinha ali. Pelo jeito a gente vai ter que navegar mais um pouquinho. Mais água, tá vendo? Deixa eu ver como é que fica o mapa aqui. É, pelo jeito é água galera, pelo jeito só tinha uma barreirinha aqui. Vou jogar o Ender Eye de novo. Opa! Interessante. Interessante, interessante galera, interessante. Tá mais perto do que a gente imaginava esse portal, cara. Tá pra cá, cara. Ele voltou. Então tá por aqui. Tá por aqui, tá muito perto, muito bom. Muito bom, muito perto, isso é muito bom. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver. Opa! Ó, legal, o Ender Eye não tá perdendo mais. Hum, por aqui, cara. Opa! Tá pra baixo aqui, cara. Lembrando que é perigoso. Cavar pra baixo. Agora acho que o Ender Eye foi pro saco. Então vamos cavando a mãe aqui. Pelo jeito é pra cá, galera. Pelo jeito é pra cá. Vamos cavando a mãe aqui. Agora se eu cavar pra cá, vai dar certo. Deixa eu jogar outro Ender Eye aqui. Isso. Não acredito que eu perdi dois Ender Eye nessa brincadeira. Opa! Achei uma dungeon, galera. Achei uma dungeon. Beleza. Beleza. Agora é só achar. Opa! Aqui a gente tem muita coisa boa, cara. A gente pode achar a biblioteca. A gente pode achar o... O lugar do Ender mesmo. O portal. Bacana, cara. Bacana. Interessante. Nossa, muito perto, cara. Tava muito perto. Só tem que lembrar de achar saída depois. Deixa eu fazer uma escadinha aqui, cara. Deixa eu pegar esse cobre. Cobre é bom. Cobre sempre falta. Não adianta, cara. Uma vez jogar Dream Minecraft, sempre jogar Dream Minecraft. Que fica minerando. Não adianta. É, aqui uma escadinha boa. Aqui a gente vai sair em algum lugar. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Tá uma escadinha bonita. Eu vou fazer uma escadinha aqui, galera. E eu já volto. Beleza, galera. Já fiz a escadinha. Já tô de volta aqui. Vamos explorar um pouco essa dungeon antes de... A gente tem que pelo menos achar o portal do The End, cara. Tem bicho pra cá. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa aqui. Esqueleto. Opa, aranha. Aqui, aqui não tem nada. Aqui, aqui, aqui. Nada. Ai, ai, ai. Isso aqui é bom, cara. Isso aqui a gente consegue... Vamos fechar onde a gente já foi, que não tem nada, né? Porque... Não tem nada. Ó, que nem aqui. Aqui não tem nada. Vamos fazer o que aqui? Nada. Aqui. A gente veio daqui, né? Botão aqui. Botão. Ó, legal. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu estudei essas portas, cara. Beleza. Pra cá, pra cá. Não tem nada também. Ou seja, pra esses pedaços todos não tem nada. Vou voltar, vou voltar. Eu posso? Peguei uma porra de madeira. Tem um zumbi quebrando alguma coisa ali. Tem mais dungeon pra cá. Ai. Safado. Esse aqui é interessante. Tá. Ai. Nossa, toda vez que eu vi o morcego. Agora eu lembro que tem... Eu fico achando que é gente, cara. Eu não morro, hein, velho. Pô. Tá. Beleza. Vindo aqui. Aqui. Pode ser alguma coisa... Sai. Sai. Sai do beijo. Vamos ver o que a gente pode ter pra cá. Opa. Bichos. Batalhão, cara. Batalhão. Caraca, velho. O Cooper Esqueleto tava tretando ali, mano. Nossa, quanto bicho, velho. Aqui não tem nada. Nossa, não achei nenhum baú até agora, velho. Tá, a gente pode descer e ir pra lá ou subir aqui. Vamos subir aqui primeiro. Aqui tá dando rolando as tretas, mano. Vamos pegar mais um desse cara aqui. Nada aqui. Cadê esse portal maldito, velho? Daqui a pouco eu vou ter que jogar outro Ender Eye aqui. Só pra achar o portal dentro da coisa mesmo, né? Cara. Mano, vocês não desistem de me matar, o zumbi? Oi, Creeper. Tchau, Creeper. Tá. Temos aqui... O... Ned. Aqui não tem nada. Caraca, velho. Essa dungeon não tem nada. É tudo bugado. Vamos descer lá, então. Aqui. Tem coisa. Não. Tem nada também. Cara, acho que eu vou jogar outro Ender Eye pra ver pra onde a gente sai. Opa! Opa! Temos coisas aqui. Então, o caminho de volta é aqui. Pra cá, se a gente continuar... Ah, tá dando... Uns bug é muito louco, velho. Esses problemas de coisa de carregar Chunk é uma caca, velho. Ah, finalmente achei um baú, pelo menos. Mais dungeon. Mais dungeon. Tudo bugado. Ah, das Chunk. Tá, beleza isso aqui. Tá, beleza isso aqui. Pra cá. Cadê o baú que eu tinha achado? Uh! Aqui é uma coisa que eu precisava achar. Umas coisas boas. Achei outro baú. Outro baú. Beleza. Achei. Achei. Finalmente. Achei. Tá, vou pegar esse negócio aqui. Ficaria muito chato, velho. Ah, 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 ah. Não, não, não. Não é isso não, tio? Você tá maluco? Beleza, galera. Achei aqui o portal. Aqui a gente... Achei... Baú. Cadê o baú? Cadê o baú que eu tinha achado? Cadê o baú aqui? Opa, enderpearl. Tem mais baú, cara. Tem mais baú, tem mais baú. Aqui, ó. Opa! Coisa boa. Mais um baú aqui. Coisa boa. Eu tinha visto mais um baú, cara. Um baú que é um lugar bugado. Legal, galera. Acho que... Deu pra explorar quase tudo aqui da dungeon. Faz tempo que eu não exploro uma dungeon dessa. Deixa eu... Onde que tá bugado, velho? Eu vim daqui. Por aqui tinha um baú, cara. Sai, bichinho. Onde que eu vi que tava? Tinha um baú, cara. Onde que era o baú que eu tinha visto? Isso é injusto. Isso é injusto. Ah, não, mano. Sai, mano, creeper. Sai, mano, esqueleto. É, galera. Não vou mais achar aquele baú mais, não. Mas vamos ver... Aqui... Biblioteca pra cá. Vamos dar um bicho na biblioteca. Aí a gente acaba esse vídeo. Que, como eu disse, vai ser... Era um vídeo curto. Era só pra gente achar a dungeon. Eu vou colocar também o negócio no... Coisinha ali. Beleza. Tem baú não nessa biblioteca? Tem baú nessa biblioteca não, mano? Tá me tirando que não tem baú aqui. Tá me tirando que não tem baú aqui, mano. Nossa, eu vou limpar essa biblioteca, cara. Vou lavar. Engraçar essa biblioteca. Cadê? Cadê os baú? Nossa, cara. Como é chato esse eu ter de areia, velho. Mentira. Não tem nenhum baú nessa biblioteca. Porra. Porra. Ah, tem um baú ali. Só? Caraca, velho. Só isso? Tá ruim isso aqui, hein? Já foi melhor, hein? Oh, Minecraft. Já foi melhor nesse ponto, hein? Fragmento de knowledge. Ah, cara. Não serve pra nada isso aqui. Mas beleza, galera. Vamos voltar aqui pro nosso... Nosso... Aqui. Coisa. Vamos colocar o que a gente tem de underground. Vai faltar... Vai faltar dois, se não me engano. Exatamente. Falta dois. A gente vai fazer os dois lá que faltam. Preciso pegar o Blaze e o Rod. E é isso aí, galera. Agora eu vou voltar lá pra base. E no próximo episódio a gente vai matar o Ender Dragon, galera. Ou não. Talvez eu faça mais alguma coisa... Opa. Outras coisas interessantes pra gente matar o Ender Dragon. Talvez. Talvez sim. Talvez não. Ah, mentira, cara. Mentira que o negócio tava aqui do lado e eu não vi. Eu fiquei dando rolê, cara. Ah, você tá me tirando, né, velho? Me tirando. O negócio tá do lado, velho. Do lado, cara. De onde eu entrei. Do lado. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que me assistiram. Não esqueça de deixar aquele like se você gostou do vídeo. Não esqueça de favoritar se você gostou mais ainda. Redes sociais na descrição. Twitter e Facebook. Se você quiser saber as novidades do canal em tempo real. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um grande abraço. E... Fui! Tchau, tchau, tchau.